TV Câmara Campinas Vamos dar início então a reunião da Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania E a pauta de hoje a gente ouvir um pouco os ocupantes que estavam na ocupação Nelson Mandela Também o doutor Irineu, que acompanhou todo o processo de reintegração de posse E principalmente a situação que estão as famílias hoje Principalmente aquelas que ficaram sem o apoio necessário que precisaria Eu queria também aqui agradecer já a presença dos nobres vereadores Já Carlos, membro da nossa comissão também, meu doutor Tenente Santini E justificar a presença aqui dos, tem mais dois membros da comissão Que é o cargo da farmácia, que se afastou O suplente deve assumir nos próximos dias aqui a comissão Mas já assumiu a vaga dele enquanto vereador E o vereador Marcos Bernadeli Que também estava em compromisso, talvez chegaria a tempo Saudar também a vereadora Mariana Conte Que também teve bastante empenhada no apoio Na luta que vocês fizeram E a gente gostaria de hoje aqui na comissão Ouvir para poder pensar junto com vocês E aqui também na comissão Como é que a gente dê continuidade No apoio para que vocês não fiquem desamparados Porque de acordo pela informação que nós temos Não foi cumprir integralmente Aquilo que está na decisão judicial Em relação à remoção de vocês E o local para onde vocês deveriam ficar Então também eu queria aqui Antes de passar para os novos vereadores Anunciar a presença aqui do Bruno Que está aqui representando o gabinete do vereador Gustavo Peta O Cláudio da Silva Cláudia Cláudiceia da Silva Gabinete do vereador Campos Filhos Também Francisco Cruz Diretor da Facesp Federação das Entidades Comunitárias de Campinas Fernandão Obrigado Fernando pela presença E também os ocupantes da área Nelson Mandela Está para chegar aqui também o pessoal lá do Tayu Já chegaram, já estão aí presentes E Tayu São Vicente por aqui Pede ao lado do Carlos Lourenço Carlos Lourenço, exatamente Então eu passaria Rapidamente, queria Boa tarde a todos Boa tarde, presidente Boa tarde, tenente Santini Membro dessa comissão Isso, fazer uma saudação a vocês E vamos Já de imediato Eu gostaria de dar uma sugestão, presidente Para que a gente ouvisse O pessoal do Mandela Para a gente poder se inteirar Do que estava na ação judicial E que não foi cumprida E como é que está se desenvolvendo isso Quem saiu Quem está alojado Quem não está Onde está Para que a gente possa deliberar Essa é a minha opinião Não sei se seria essa também A opinião de todos vocês Perfeito Tenente Santini Boa tarde a todos Obrigado pela presença dos senhores E das senhoras Me coloco mais uma vez à disposição Para qualquer negociação Que porventura ocorra Com os órgãos policiais E com toda a segurança pública E corpo de bombeiros Muito obrigado Tenente, então eu queria Convidar aqui Acho que o Doutor Irineu E também o representante Da comissão Para que pudesse Fazer parte da mesa Fazer parte da mesa aqui E poder Falar um pouquinho Sobre E também aqui A vereadora Isso é importante Que Dê as partes da mesa Conosco aqui Ah, mas Se providenciar uma cadeira Para nós Doutor Stefano Pode trazer duas cadeiras Por favor Doutor Stefano Ela está providenciando Doutor Mais uma cadeira Então nós poderíamos Já Já iniciar Com a exposição Fez para que A comissão Os vereadores Pudessem Tomar ciência Da situação E depois Isso Queria se identificar Falar o nome Por favor Boa tarde Meu nome é Eunice Sou da ocupação Nelson Mandela Faço parte da comissão A ação foi assim No outro processo O dono Ele teria que ter Os caminhões E os containers Igual estava Para alugado Por três meses Para colocar Os objetos Das pessoas Dos moradores Do Nelson Mandela Isso ele não cumpriu Ele conseguiu sim Três containers Colocou lá no meio do mato Perto da ocupação mesmo Sem segurança nenhuma Está lá Os três containers Todo mundo pode chegar lá e ver Isso foi o barracão Que ele colocou no processo Que ele tinha alugado Por três meses Só que é mentira Está lá Os três containers No meio do mato Isso já está errado Né E sobre A ação policial Né Jogaram bomba Pegou No primeiro barraquinho Que pegou Foi do menino deficiente Que ele inclusive Teve que parar no hospital Né Eles colocaram O próprio PM Eles vinham Tacando fogo Nos barracos Tá Aí falava Que era população Só que a gente viu Que não era população Porque eles estavam colocando fogo Só nos barracos central Nos barracos que ficam Perto dos apartamentos Eles não colocavam E a gente viu isso Porque a gente andou seguindo Entrava sempre de três PM Colocava fogo e saía Colocava fogo e saía Tá Inclusive colocou fogo No barraco lá Que a moradora Estava tentando tirar as coisas E perdeu tudo Não deu tempo Aí Você sabe Colocou fogo no barraco Seu conhecimento dos outros Vão tudo pegar fogo A gente questionou isso Aí eles falaram assim Não, não é É os moradores Só que não eram os moradores Porque os moradores Estavam desesperados Tentando tirar as coisas Entendeu E eles estavam agindo Dessa forma E as famílias Graças a Deus Né Não sofreu danos maiores Perderam muito sim Né Que essa queimada de fogo Que teve nos barracos Tá Tiveram prejuízo mesmo Teve uma família Que perdeu tudo Até documento Não deu tempo De tirar nada Nada Geladeira É que a maioria Agora Os catadores De reciclagem Foram lá e pegou Mas Vocês podiam ver Era geladeira Fogão Micro-ondas Roupa Cama Tudo lá queimado Tudo queimado Entendeu Já dava risada Né Porque o dono Estava junto lá E ele passou Perto lá E rindo Das graças dos outros Não era as coisas dele Né Porque o pouco Que a gente tem Estava ali Aí simplesmente Eles foram Tacando fogo Para poder Dar mais pressão Para a gente sair Mais rápido de lá Que ia demorar muito Só que saímos Mas dormimos na rua A Priscila está ali Lá dormiu No sofá Na esquina Como vocês viram Em foto por aí Todo mundo Dormiu na rua Uns acamparam Numa igreja Que a igreja cedeu Aí acampou Na outra igreja Lá embaixo Mas quem não tinha Mesmo para onde ir Ficou na rua Dormimos lá Uns dormiram No meio Daquela fumaça Naquele buracão Dormiram No meio da fumaça Por quê A única coisinha Que eles tinham Estava ali Ele falou assim Se eu sair daqui À noite pode vir Alguém saquear Então vou ficar aqui E dormiu mesmo ali E umas famílias Estão agora Lá no Soma Que cedeu Né A sede deles Para ocupar Para umas famílias Ficarem lá Porque não tem Para onde ir As outras A maioria das famílias Está lá no Joana Dark Né Que também Está no barracão Todos juntos Um barracão comunitário Quanto é Lá estamos com 160 famílias No Joana Dark E a situação Está difícil Porque a gente Não tem onde Colocar essas famílias Né E o convívio Está sendo mais difícil ainda Está tipo uma panela de pressão Daqui a pouco explode Né Porque todo mundo Estava acostumado Era seu barraquinho Pequenininho De madeira Mas a gente tinha Nosso barraquinho Né Lá não Agora eles tem que aprender Viver tudo junto Entendeu Banheiro comunitário Cozinha comunitária Doações Tem regras Entendeu Antes não Eles tinham a liberdade De hoje Não está tendo Está todo mundo dormindo junto Então vocês estão Tem 160 famílias Na Joana Dark E Era 600 famílias Né Isso Tem mais quantos Que a senhora falou Na soma Na vila soma Na soma A gente está com 30 Tá De 600 famílias Nós temos 160 Na Joana Dark 30 Na soma Aonde mais Quantas famílias 3 famílias No Itaiú E 5 No Minas Chorão 5 E quantas tem No abrigo 17 17 17 No Aí vocês saíram Cabaram de sair de uma reunião na prefeitura O que a prefeitura disse Pelo que eu entendi aqui Veja bem Eu acompanhei Eu não fui lá Não tive Inloco lá Para ver A desocupação Mas eu acompanhei tudo pela televisão E estava vendo Eu não Sinceramente Eu vi que a coisa ficou tensa No início Esse caso Que a senhora está falando Para mim É Não é Veja bem Para mim É Não que seja estranho Mas talvez a televisão E por onde eu estava acompanhando Não tenha passado A questão do fogo Para mim É uma É uma Coisa que eu não acompanhei Eu vi o fogo Mas depois Depois da desocupação Quando saíram todo mundo Também não vi Pelo menos não passou Isso na televisão Nem na mídia Saiu Falou-se que foi uma Desocupação tranquila Porque o povo aceitou Eu não estava A Mariana estava Acho que tinha a Mariana O Pedro Torinho O Gustavo Peta A doutora Estef O próprio Carlão Estou falando do Legislativo Que esteve acompanhando Mais de perto Essa desocupação E vocês tiveram uma reunião Agora com a Prefeitura O que que o Executivo fala? Você tem Eu vi vocês lá Entendeu? O que que eles falaram Do pessoal Onde está esparramado O que que a Prefeitura disse? Não tem um local Para colocar as famílias Eles não tem um local Isso a Coab falou Falou Não tem um local Para colocar as famílias É Fala no microfone Por favor Está sendo gravado Isso é importante Então Eles disseram o seguinte Que é para nós fazer O levantamento de famílias Que estão ali no Zona Dark O levantamento de pessoas Que estão no Soma Porque para eles Depois desses cadastros Que estiverem em mãos Eles vão estudar Aí nós questionamos E algumas pessoas Que às vezes Estão em casa de família Deixaram os móveis No barracão Onde a gente está Porque é um barracão Que aqueles que conseguiram Tirar os móveis Estavam no barracão No Zona Dark Que nós estamos todos No coletivo Então essas famílias Pelo menos para dormir Elas estão dormindo Na casa dos familiares E esse barracão Na Zona Dark É um barracão Da associação Ou é da prefeitura De quem que é? Não, da associação Da associação de moradores Entendeu? Aí através do cadastro Por que vocês Fazer o cadastro A Coab já não tem O cadastro de vocês? Mas eles alegam Que aquele cadastro Que eles já fizeram Aquele número Não existe mais Eles alegam Que após a reintegração De posse Esse número Ele foi lá embaixo Era bom falar o nome Para a gente Sou Regis Sou membro da comissão Também Da comunidade Magana E eles alegam Eles alegam Que esse Seria necessário Um novo cadastro Porque como a Sarah falou O número que eles teriam Não bate Com o número de famílias Que estão lá hoje Óbvio que não bate Porque aqueles que tinham As mínimas condições De ter uma garagem Na casa de algum amigo De algum parente A gente falou Para que fosse para lá Porque quem está lá No barracão Está lá sucinto Mesmo se a gente For fazer uma conta aqui Não vai bater 600 famílias Com o que vocês falaram Aqui onde estão Já não bate Sim, lógico Porque aqueles que estão lá É que não tinha condições Os que estão lá Não tinham para onde ir Não tinham para onde ir Absolutamente Quem não está lá Está na casa de algum amigo Ou parente Em cômodos apertados Que a gente já foi Ver como é que está a situação A Eunice foi na casa de alguns Eu também E a Sarah Estivemos na casa de outros Que está lá Tudo apertado em um canto E a pessoa Em um corredor Ou em algum canto Se virando Então O cadastro que eles vão fazer Lá não vai bater Obviamente Porque Inclusive lá No barracão Que é provisório É uma situação Que a gente está preocupado Até hoje Porque se chover Vai inundar Tudo lá Barracão na Joana Dark Porque realmente São condições Precárias Provisórias Para que as pessoas Tenham o mínimo De conforto Naquela situação Então quer dizer A prefeitura Falou para vocês Fazer o cadastro Porque ela acha Que vocês Fazendo esse cadastro É mais É mais Vamos dizer assim Chega mais perto Da realidade Vocês estão Vivendo junto Com esse pessoal E depois desse cadastro O que a prefeitura Vai fazer com vocês Deram uma solução Pediram um prazo Vocês pediram um prazo Vocês falaram alguma coisa Nesse sentido Com a prefeitura Porque de repente Se ela fazer um cadastro Para vocês esperarem Construção de casa Quanto tempo Vai demorar isso Entendeu Se não tem Que a gente está Buscando na negociação Porque uma solução Imediata Pelos que eles dizem Não há Então está dentro Do provisório Nós estamos ali Dentro do provisório Também Então eles vão fazer O cadastro Para estudar O que vai ser feito Nesse primeiro momento Então é isso Que foi apresentado Na reunião Basicamente Fazer um levantamento E a partir do levantamento Se pensar O encaminhamento Que se vai dar Para essas famílias Que estão ali No provisório A Coab Através do programa Minha Casa Minha Vida Não está construindo nada Em Campinas Nesse momento A Coab Não deu nada De informações Para vocês Nesse sentido Nesse momento Não tem nada Inclusive Esse cadastro Também Vai ser Porque a gente Pediu ônibus Para poder As crianças Ir para a escola Ir para a creche E tem gestante Lá que precisa Continuar o pré-natal Então Esse cadastro Que eles pedem Para a gente fazer É para isso também Porque as crianças Estão faltando na escola Daqui a pouco O conselho tutelar Chega lá Porque os seus filhos Estão faltando na escola E sendo que já estão Todas cadastradas ali No Capivari Todo mundo As crianças que estudam Estudam no Capivari Isso E o posto de saúde Também Que o pessoal faz O pré-natal Esse negócio Também no Capivari No Capivari Inclusive No período Que nós estivemos Lá na ocupação Lá no Capivari Já foi uma labuta Para conseguir Fazer a matrícula lá Pela questão De que as escolas Pediam comprovação De endereço De uma ocupação Que já era um absurdo Conseguimos matricular todos Aí a partir do momento Que a gente consegue Matricular todos Inclusive a gente usou Esse argumento Que era um argumento Legítimo De que as crianças Iam perder o ano Como estão perdendo Esses dias de aula Que a gente sabe Que não vai ter reposição Mas que não foi suficiente Para que se barrasse A reintegração E agora A própria prefeitura Ela concorda Que não tem linha de ônibus Que passe ali Naquele local Para pegar as crianças Para ir para lá Inclusive de transporte escolar Então ela Através desse levantamento Também Vai fazer esse estudo De colocar O transporte Para as crianças Porque E daí Eles prometeram Fazer um estudo Nesse sentido Sim E aí eu acho Que a gente É meio que Pode ser um encaminhamento Da comissão Cobrar nesse sentido A prefeitura Dessa questão Do transporte escolar Mas é exatamente Por isso Eu acredito Que o presidente Carlão Vai falar Mais para frente Até Por isso Nós estamos Estão aqui discutindo Em comissão Esse problema Que vocês estão passando Para a gente sentir O que vocês precisam O que nós podemos fazer Poderíamos fazer Quais os encaminhamentos Que nós temos que fazer Daqui para frente Eu acho que Criança Vocês já foram desocupados O problema está agora Onde vocês estão Nessas ocupações provisórias Que você acabou de falar Que se chover a laga Nós temos que ver Em loco isso daí Viu Carlão Eu acho que a gente Tem que ver Para ver como é Que está a situação E ver o que nós podemos Fazer enquanto comissão Eu acho que Os encaminhamentos Vai depender do presidente É claro que ele coloca Isso em votação Aqui junto com os membros Da comissão E a gente vai ver Como é que nós vamos Poder ajudar vocês Essa é a intenção E é por isso que a comissão Através da presidência Convidou vocês Para estarem aqui hoje Então eu Já estou me inteirando Um pouco daquilo Que aconteceu Da invasão para cá Para que a gente Possa junto aqui Em conjunto Ver o que nós podemos fazer E só para esclarecer Um pouco O governador colocava Na questão dos barracos Incendiados Realmente eles O incêndio Ele não aconteceu Na parque da manhã Ele aconteceu na parque da tarde Porque Na medida do possível A gente tentou negociar Com a polícia Que no meio da tarde Descumpriu a palavra Que ela tinha dado No começo De que não iria Atacar fogo Que não iria derrubar Barraco Que ia esperar Todo mundo Tirar as coisas Isso acabou ficando Atabalhoado Porque o proprietário Ele não cumpriu Com aquilo Que estava no processo Que deveria ter Quinze caminhões Para retirar a mudança E se tinha sete caminhões Lá era muito Isso fez com que As famílias Atrasassem Para tirar as coisas Aqui dentro do barraco Porque não queriam Tirar as coisas Deixar as coisas expostas No meio da poeira Da terra Então isso fez Com que atrasasse E a polícia No meio da tarde Como tinha que mostrar Realmente seu serviço Entrou com as máquinas E acelerou Todo mundo Para que tirasse E aqueles Que não tinham condições Ou eram mulheres Que estavam sozinhas Ou estavam só com os filhos Não tiveram condição Que tirar E a gente viu Realmente o barraco Sendo incendiado Pela polícia E isso é Quanto tempo Vocês ficaram lá Nesse local Não, não, não Dez meses Dez meses Dez meses A Mariana Eu vi A Mariana Estava perto de mim Quando a gente Eu Vocês estavam com um problema Certo Mariana E teve Tinha lá Uma dúvida De caminhões Uma das lideranças Ligou para o Vandão E ele arrumou o caminhão E arrumou o ônibus Eu estava perto Não foi totalmente O que eles puderam Porque também chegou Dez horas da noite E aí parou-se De transportar Mas isso foi verdade Foi verdade Foi eu que liguei Então tá Ok Isso eu estou falando Porque eu cobrei Naquele momento A Mariana tinha me dito Que isso estava acontecendo Que tinha muitas famílias Trinta famílias Ainda Desalojadas Na rua E eu falei isso Com o Vandão Ele falou Não, já recebi um telefonema Pedi para ela guardar E estamos já mandando O caminhão e ônibus Isso aconteceu então Aconteceu sim Então tá bom Passar para a vereadora Mariana Doutora Primeiramente Boa tarde a todos Parabenizo o presidente Da mesa Pelos debates Porque É de extrema importância O que aconteceu em Campinas Carlão Só para reforçar O que as lideranças Estão falando O barracão Que eles estão Não é um barracão Era uma área Que o João Nadar Tinha Uma área aberta Eles dormiram nessa área Totalmente aberta E no dia seguinte Eles emultirão Que estão fechando E transformando em barracão Provisórios Eles não tem condições Nenhuma A cozinha comunitária É no quintal É num terreno Onde eles pegaram o lençol E cobriram Se eu estiver enganado Vocês reforçam Num canto Foi colocado Os móveis deles E todo mundo Está dormindo junto ali Além disso As pessoas ficaram doentes Estão doentes Lá na comunidade Com a ajuda De apoio da rede Porque os advogados Fazem parte da RENAP Que é a rede nacional De advogados E advogados populares Que estamos Advogando para eles Totalmente pro bono E ter uma Uma equipe de apoio E nós vamos pedir O pessoal do apoio Para algum médico Voluntário Ir até lá E atender essas pessoas Isso também A prefeitura tem que ver Urgentemente Porque tem pessoas Doentes lá Baseado Porque inalaram Muita fumaça Teve muita queimada Correto? E eles perderam Muita coisa Então esse do barracão Tem que ser visto Urgente Porque ele só está Fechado uma parte Porque se chover Vai entrar por cima E vai entrar Por algumas laterais E eles Este é o barracão Que o proprietário Não O proprietário O Tajoana Dark No Tajoana Dark O que eles fizeram É precário É precário Entendeu? Então não é O Tajoana Dark O que aconteceu? Nessas horas Você vê Quem menos tem É o que mais ajuda Então as outras comunidades O que eles fizeram? Porque eles não tinham Onde ficar Que eles iam ficar Na rua Cederam temporariamente Local para eles ficarem Não é permanente Eles não foram absorvidos Por outras ocupações Ou pela Soma Ou pelo Joana Dark Ou pelo Itaiu Ou pelo Menino Chorão E tem famílias também Que ficaram nas vizinhanças Que ficaram com dó Correto? Sério E tem pessoas lá Tem muitas pessoas Em locais Que estão assim Não tem onde morar Não tem onde dormir E estão totalmente desesperados Então isso é bom reforçar Que precisa do transporte escolar Para as crianças urgente Precisa de médico urgente Na ocupação Na Soma A equipe de médico voluntário Atenderam as pessoas lá também Entendeu? Teve uma criança Que está com pneumonia Foi feita a arrecadação Para comprar remédio Para essa criança Entendeu? Então está desesperador Tudo o que está acontecendo Com as famílias Do Joana Dark E que futuramente Vai acontecer com outras famílias Que estão aqui Do Itaiu Que também vai ter a desocupação O Itaiu Você poderia depois Na hora de falar Se identificar Boa tarde a todos Meu nome é Thais Eu faço parte Da comissão do Itaiu Hoje atualmente Lá a gente está Na base De 120 famílias 130 crianças 5 gestantes E 5 pessoas Portadoras de necessidades especiais Ontem Que a gente fez A reunião Para comunicar Para as pessoas Que a gente Vai sofrer A entregação de posse Foi dado Inicialmente 90 dias Para a gente Estar se retirando E com base nisso A gente fez Um levantamento De quantas famílias Literalmente Não tem para onde ir Porque como a nossa colega Lhe disse Porque se você tem Um parente Que ceda pelo menos Um cômodo Você vai Você não vai ficar Na rua com seus filhos Porque a grande parte Ali tem filhos Nessa contagem 90 famílias Falaram que não tem Para onde ir mesmo Que vão ficar lá Até o último Dessas 120 E dessas 110 São crianças 90 famílias 110 110 crianças E 75 Pessoas Desempregadas E se as 5 Gestantes Estão dentro Dessa contagem Então assim A gente Precisa Encarecidamente De qualquer tipo De ajuda Eu não sei Nem para onde Pedir essa ajuda Mas a gente Não tem onde Colocar essas pessoas A gente não tem Para onde ir Inclusive Eu com meus filhos Não tenho Literalmente Para onde ir Eu pagava aluguel Como muitos casos De outras pessoas lá Pagava aluguel E fiquei desempregada Estão todos Naquela situação Ou você come Ou você paga aluguel Não tem condições Hoje em dia Um aluguel Básico De 2 cômodos É 700 800 reais Para uma pessoa Que ganha um salário mínimo Ainda tem que pagar Luz Não tem condições Não tem Então tipo assim Você vê Mas o cara trabalha Sim Mas quanto que ele ganha Quanto que ele gasta Para se alimentar Não tem condições Só isso que eu queria dizer Obrigado Thaís Queria passar então A Mariana Boa tarde A todas e todos Boa tarde Senhor presidente Vereador Zé Carlos Vereador Tenente Santini Eu gostaria de parabenizar Os moradores Das comunidades Da comunidade Nelson Mandela Porque ainda Continua Com a comunidade Do Itaiu Das pessoas Que estão aqui Presentes Do Jona Dark Em primeiro lugar Acho que é importante Mencionar nessa reunião Na Comissão de Direitos Humanos Que o que aconteceu Lá na Nelson Mandela Foi um absurdo Foi uma violação De direitos Na sua totalidade Primeiro lugar Que não dá É inadmissível Fazer remoção De famílias Sem uma destinação Isso viola O direito internacional Tratados internacionais Ao quais O Brasil é signatário Isso Nós colocamos E apresentamos Para a prefeitura Sistematicamente Na reunião Com a prefeitura Na reunião Com o juiz Na reunião Com o comando Da polícia Nós apresentamos Ou seja Todas as instituições Do estado Estavam cientes De que haveria Um problema social Colocado Caso a reintegração Ocorresse Haveria um problema Social colocado Em nenhum momento Antes da reintegração Foi destinado Qualquer questão Provisória Temporária Ou qualquer sinalização De uma moradia Adequada Para as famílias E aí Eu acho que é importante A gente limpar o terreno Porque quando a prefeitura Eu tenho visto Os comunicados Oficiais Da prefeitura Dizendo que eles Estão verificando Quem precisa mesmo E quem não precisa É importante Limpar o terreno nisso Porque as pessoas Que de alguma forma Buscaram Outro Outro Algum lugar Para ficar Elas não eram Que elas não precisavam É que elas Numa situação De desespero Entre ficar na rua Ou ficar em algum Tipo de alojamento Qualquer Buscar um alojamento Mas o que é A garantia do direito É de uma moradia Adequada Todas essas pessoas Eu visitei E fui numa casa No Jardim Capivari Levar doações Para uma família Que conseguiu Um proprietário De casas De quartos Para aluguel Cedeu Temporariamente Para várias mulheres Com suas crianças Espaço Nesse local Aquilo é temporário Aquilo não é adequado A pessoa não tinha fogão As mulheres não tinham fogão E elas conseguiram A doação de um fogão Para conseguir fazer comida Então isso não é Que as pessoas não precisam É que as pessoas Conseguiram Por conta da solidariedade Da comoção Que foi gerada na cidade Alguma destinação Provisória Precária Mas isso é muito diferente De garantir Uma moradia adequada Então me preocupa Essa discussão Do cadastro Do novo cadastro Porque na minha opinião O que a prefeitura Está tentando fazer É diminuir a demanda Diminuir a demanda De forma artificial Diminuir a demanda Das pessoas que precisam Porque as pessoas Que estão Mesmo a companheira Do Itaí Mencionou Que 90 pessoas Famílias Não tem para onde ir Mas essas outras famílias Que tem para onde ir É uma moradia adequada Ou também É uma situação De desespero Uma situação provisória Em que as pessoas Vão se enfiar Em diversos locais E que não garante Para aquelas pessoas Uma condição De levar vida Nesse tipo de moradia Então eu acho Que é importante A gente Aqui na comissão A gente discutir isso Que é necessário Garantir uma destinação De uma moradia Adequada Para essas famílias Em primeiro lugar É isso Em segundo lugar Essa situação Do adoecimento Das crianças Eu estive lá Na Jornada Arc Na sexta-feira Do adoecimento Das crianças Das pessoas Que estão com virose Isso Quanto mais Se prolongar A permanência Daquelas pessoas Naquele coletivo Numa situação De cozinha coletiva Com dificuldade De acesso ao banheiro A higiene Pessoal Dormindo num barracão Quanto mais Se prolongar Mais as pessoas Vão adoecer As pessoas Vão adoecer Porque elas estão Hoje em condições Subhumanas Então o que nós Precisamos É que Aconteça uma Sinalização Da prefeitura Para um local Temporário E que uma Sinalização Definitiva Você tem o local Mariana Já em mente Para falar Para a gente Eu acho que isso É uma responsabilidade Do prefeito O prefeito Tem o prefeito A Coab Afinal A Coab A responsabilidade Da Coab Ela inclusive Ganha Ela é Ela é Gerida com dinheiro Público Para resolver Essa situação Eu acho que é papel Nosso a gente Apontar os problemas Exatamente Mas é por isso Que eu estou Primeiro eu quis ouvir As demandas Do pessoal Do Mandela Como também Do Tayu O Tayu E ainda vai acontecer Nós temos que agora Nos cercar Por isso que eu perguntei Se você tinha algum local Porque a Coab Pelo que a gente saiba Não faz uma casa Em Campinas Há muito tempo Muito tempo E eu sou um cobrador Sistêmico Da Coab Por conta disso E quem comprou Só para você ter uma ideia Você está Talvez você chegou agora Aqui na Câmara Ainda não saiba Da nossa luta Com respeito a Coab Que vem desenvolvendo Desde 2000 Por conta daquele pessoal Que comprou a sua casa E hoje não tem Não consegue transferir Nem para o seu nome Hoje Porque Acabou o fundo O FCVS E a pessoa Não tem um saldo Devedor Que isso era coberto Pelo saldo Pelo FCVS E não cobre Porque não existe Um centavo E a pessoa está morrendo Sem transferir a casa Para o seu nome Quer dizer Fica alienado Com o nome da Coab Então é por isso Que eu estou Além de tudo Nós temos que cobrar Mais eficácia Da gestão da Coab Para que se faça a casa Por isso que eu perguntei Para vocês Se tinha alguma Alguma solução Alguma Indicação de algum local Que a gente pudesse Porque a comissão é isso Ela vai lá Já indica Falando assim Olha Tem um local Vamos correr atrás Vamos ver o que nós podemos fazer Divida isso Para colocar as famílias Porque o problema De vocês É para ontem Não é para amanhã Nós temos que correr Por isso que eu pedi Sugestão Entendeu Não estou Contra a tua fala Longe disso Mas nós temos que trazer solução A comissão é para isso Para buscar solucionar O problema de vocês E o problema que está vindo Que é do Tayu A prefeitura Veja bem Quando tem uma Determinação judicial Tem que cumprir Todo mundo sabe disso Quanto tempo Você que é uma das líderes Quanto tempo Vocês receberam A intimação De que ia haver Uma reintegração de postes Não fomos intimados É, a gente não foi intimado Não foi intimado Nenhuma vez? Não 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 fomos intimados Não teve a preparação E vereador Na segunda-feira A reintegração foi na terça Na segunda-feira Eu estava na cidade judiciária A líder Célia e a líder Priscila me ligaram Que estavam as duas conselheiras Tutelar lá na comunidade Aí eu corri para a comunidade Pensando que elas iam informar Se tinha ou não A informação sobre a reintegração De postes E a informação Das conselheiras Presidente Era que não tinha Nenhuma informação Sobre reintegração de postes Nossa, mas eu vi O pessoal fazendo manifestação Indo até em passeata Indo para a prefeitura Como é que não tinha? Não, vereador O que tinha é o seguinte Que todo dia ia a PM Todo dia chegava a PM lá Mas a PM chegava A PM, não A PM falava assim Nós estamos atrás de uma pessoa Que nós estamos atrás de uma pessoa Chamada tal Estou mentindo, pessoal? Aí elas falavam assim Não, nós temos informação extraoficial Que vai ser daqui no final do mês Ou vai ser dia 27 Ou vai ser dia 28 Ou a última era dia 6 de abril A reintegração foi na terça E na segunda eu estava lá na reunião Com as duas conselheiras Ainda eu virei para as duas conselheiras E falei para as duas conselheiras A senhora tem certeza Que não vai ter reintegração? Porque primeiro falaram dia 27 Amanhã dia 28 E nós temos aqui Muitas crianças dentro da comunidade Nós temos famílias aqui Que tem tudo aqui dentro São 600 famílias Para você fazer uma desocupação De 600 famílias Tem todo um cronograma Aí ela falou que não Foi ou não foi, meninas? Foi Eu falei, então, tá bom No dia da reintegração Que nós estávamos lá Entendeu? Nós estávamos lá Quando eu vi Que elas estavam retirando Próximo da casa Onde falou que jogou a bomba Que estava retirando Uma mulher Que estava com criança Recém-nascida Eu virei para as duas conselheiras E falei assim Nossa As senhoras estão aqui hoje Mas ontem as senhoras Estavam aqui Às 10 horas da manhã E afirmaram para nós Que não ia ter reintegração Ok Deixa eu só perguntar Tenente Santino Que é membro da comissão Você já fez alguma reintegração De posse De quando você está Na polícia Tenente? Não tem uma preparação Não tem É isso que eu gostaria De saber Não tem uma intimação Eu não Veja bem Eu só fiz uma Uma reintegração De posse E para mim Foi muito traumática Quando eu era Subprefeito Do distrito de Nova Aparecida Que nós fizemos Uma reintegração De posse Ali na Vila Boa Vista Que já tinha Praticamente Era consolidado Aquilo ali Eu achei um absurdo Fazer uma reintegração De posse Mas estava se cumprindo Uma determinação Judicial Que tinha Que era um terreno Particular Mas eu gostaria De saber do senhor Vereador Essa reintegração De posse Tem ciência Do município Desde setembro Desde setembro A polícia militar Ela Como a gente foi Conversou na reunião Não tem interesse nenhum De fazer reintegração De posse Nenhum Interesse nenhum Inclusive Tivemos que parar Todo o policiamento Da cidade Praticamente Para colaborar Com essa operação Que é uma decisão judicial Só para entender o pessoal Então o pessoal Às vezes acha Que a polícia Como ente do estado Ela tem um poder De decisão sobre isso Ela não tem Se teve algum excesso Da polícia lá Isso aí É um outro problema Vocês podem denunciar Na corrigidoria É um outro problema Mas a operação Inteira Que nós acompanhamos Nós não viu abuso nenhum Inclusive Só para defender Esse ponto aí Inclusive Coronel Marci Que era o comandante Ele entrou Começou a ficar feio O negócio Ele saiu novamente E voltou a negociação Quem estava lá Sabe Isso aí Voltou a negociação A polícia militar Está lá Eles acham Que o policial militar Que é rico Milionário Não A família dele Moram em comunidade Também Vários vezes Moram em comunidade Também Então não tem prazer Nenhum de estar ali Se houve algum excesso Se houve alguém Queimando alguma coisa Lá Porque eu duvido muito Porque O corpo de bombeiros Também é da polícia militar Então eu duvido muito Que um policial Vá botar fogo Alguma coisa lá Porque está cometendo um crime Mas se houve Tem a corrigidoria Da polícia militar Então o foco Não é a polícia O foco é o poder judiciário E a prefeitura A polícia militar Vem uma ordem O coronel recebe a ordem Um pra ser a ordem Porque se ele não cumprir Vai pra cadeia Vai ser ele O que ele faz? Então eu não vou pra cadeia Porque eu não vou cumprir Então nós todos E eu falo por mim agora E como eu falo Representando a polícia militar Ficamos muito chateados Com a reintegração Inclusive quando ela falou assim Por mim eu não faria Eu não faria reintegração nenhuma Porque a gente entende Vamos morar onde o pessoal todo? Mas pra onde vai? Agora Os órgãos de direito Estão sabendo isso há seis meses Deixaram pro último dia Pra tomar providência Tem seis meses isso aí A ordem Não, doutora Eu estou falando pra senhora Que eu tenho documento na minha mão lá Então foram todos irresponsáveis Sim, mas não a polícia Mas não a polícia Não, eu estou entendendo O posicionamento do vereador Só que eu estou dizendo Que foram órgãos irresponsáveis Inclusive nós tivemos reunião Com a polícia militar Que se negou a dizer A data da reintegração Olha, o senhor é o seguinte A polícia militar não é obrigada A passar a data de operação Nenhuma pra ninguém É uma informação sigilosa Que devido a situação Que estava naquele local De No aparelhamento Que estava tendo a comunidade Com o coquetelmo Inclusive tem um policial Que tomou um estilhacho Que o coquetelmo do toque Então a polícia militar Não tem obrigação Porque tem obrigação É o poder público Municipal, estadual E judiciário Não a polícia militar Ela recebe uma ordem Que é confidencial Se ele abrir aquela ordem lá E der algum problema maior Quem responde por aquilo lá São os policiais Que lá estavam Então a polícia militar Não tem obrigação De declarar Vocês tinham que ter cobrado isso Vocês cobraram Mas da prefeitura Do juiz Que deu a ordem Inclusive O major Santos Que era o comandante Do batalhão lá Ele tentou conversar Com o juiz Para dissuadi-lo Da reintegração Mas agora Eu vou chegar Eu sou coronel Comando de batalhão Estou com uma ordem Confidencial Judiciária Vou abrir Olha pessoal Eu não posso fazer isso O coronel não pode fazer isso Então se houve algum excesso Primeiro Peço desculpa O nome da polícia militar Se teve algum excesso Do que eu acompanhei Eu não vi ninguém lesionado Se houve algum 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 explosivo Lacrimogêneo Ou fumígena De fumaça Que agrediu alguém Tenham certeza Que a polícia militar Não tem interesse nenhum Nem prazer nenhum Em colocar uma criança em risco Tenho certeza absoluta disso aí Se teve Teve algum excesso Pode ter acontecido Uma operação era muito grande Tinha quase 400 policiais Pode ter sido cometido um erro Mas não foi o planejado Nem o interesse nosso Nós inclusive Foi Chamamos todos os vereadores Que estão Apoiando os senhores Pra Força negociada Falei assim Vai no judiciário Briguem em cima disso aqui Agora o coronel podia falar Olha pessoal Dia tal Tá publicamente Porque não é A autoridade dele Pra fazer isso O juiz Deve ter feito isso O município sabia O governo do estado sabia O governador Por que o senhor não foi Porque o prefeito Não a polícia militar Só quero defender esse ponto aí E reitero O que eu puder ajudar Da minha parte aqui Pra achar uma solução Pros senhores Pessoal Ninguém quer que ninguém More na rua aqui A questão da Coab Eu acho que é realmente Relevante Tem que ser levado Qual que é a solução Pode ser dada isso aí São os vereadores Que dão a solução Pra isso Ou é o poder Executivo Então senhores É o poder executivo O que a gente pode fazer É viabilizar Aqui ó Os vereadores estão aqui Só temos um da base Do governo aqui Nem da base do governo Não somos Então quer dizer Fecha uma barreira ainda Mas o que nós podemos ajudar Nós faremos Inclusive Inclusive Senhores Se tiver ainda Algum problema Com a polícia No local Vocês comuniquem Que a gente toma uma ação lá É É só Só pra falar Pro tenente Santini Eu sou da base do governo? Não Não sou da base Eu sou do partido do governo Sou do PSB Mas não é por isso Que eu não Não tô É Com vocês Nessa luta de vocês Porque eu acho Que é desumano Principalmente Por ter criança Nessa situação Que estão Que tá sendo colocada Nesse momento Eu acho que não existe Um ser humano Que gosta de ver cenas Como nós vimos ontem Na Na Síria Acontecer E isso também Pode acontecer com vocês Então nós temos que correr Nós somos É Investidos de poder aqui E como É Nesse Nesse poder que nós temos Vamos tentar Achar uma solução Pra vocês É o que eu falei Pra Mariana Agora Agora há pouco Tem uma solução Pra que a gente possa levar Uma solução pronta Não tem Então vamos ver O que nós vamos fazer Vamos Nós temos que achar um caminho É isso Eu não sou Base Eu sou Governo Porque sou do mesmo Partido do prefeito Mas não Isso não quer dizer Que eu tenha que Falar amém Pra tudo aquilo que ele faz Pra tudo aquilo que ele faz Bom Antes de eu Queria que a Vereadora concluísse É Só Eu acredito Em primeiro lugar Eu acho que tem vários Encaminhamentos Que é necessário ser feito E Vários passos nisso A primeira coisa Eu acho que a Comissão de Direitos Humanos A minha sugestão Sugiro pra comissão É que a comissão Denuncie Em caminho Pra prefeitura Uma denúncia Do que aconteceu Porque isso abre um precedente Aqui na cidade de Campinas Que nós podemos ter Outros episódios Iguais Que na verdade Abriu um precedente De violação De direitos humanos Seríssimo E existia uma crise social Que estava prevista Instalada E que todos os órgãos Foram irresponsáveis A prefeitura foi responsável Sexta-feira nós fizemos Uma reunião com o Vandão O Vandão disse Que não tinha conhecimento Da data da reintegração De posse Nós fizemos uma reunião Com o juiz O juiz Inclusive estava O vereador Gustavo Beta O João Que está aqui também Presente pelo mandato Eu estava presente O juiz defendeu Qual era a posição dele Precisa garantir O direito de propriedade Nós questionamos O direito de propriedade Ele não é absoluto Inclusive está na constituição Que a propriedade Precisa cumprir Sua função social Aquele terreno Não cumpria A função social Então também Uma solução Que poderia ter sido feita De antemão Para a prefeitura Antes de chegar nessa situação É a desapropriação Para fim de uso social Isso está previsto Na constituição Existem mecanismos legais E urbanísticos Para fazer isso Isso podia ter sido feito E poderia ter impedido Toda essa tragédia Porque embora Eu não tenha tido Uma tragédia Em vias de fato Houve uma tragédia social Sim que continua Instalada na cidade A polícia militar Eu acredito que a responsabilidade Nesse caso Tenente A gente tem que responsabilizar Enquanto instituição E aí não é uma responsabilidade Individual dos trabalhadores E tudo mais Mas é uma responsabilidade Da instituição Do secretário de segurança pública Que mobilizou um contingente Enorme de policiais Para cá Inclusive como o vereador Bem colocou Deixando Descobrindo outras áreas E cujo único objetivo Na minha opinião Tinha aquele O tamanho do contingente Tinha como único objetivo Garantir a reintegração Sem uma destinação Se não tivesse aquele contingente De policiais E estrutura As pessoas Aquilo foi uma forma De forçar As pessoas saírem Sem ter destinação Então eu acho que cada um Tem a sua responsabilidade Nesse processo O secretário de segurança pública Enquanto órgão responsável Pela segurança pública A prefeitura Por ser negligente Com relação aos direitos Em vários aspectos E o judiciário Por determinar Uma 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 Observando apenas um ponto de vista Unilateral Da lei Acho que todos aí Tem que ser responsabilizados Sobre o como resolve a situação Eu acredito que aí A gente precisa discutir Muito seriamente Com a Coab Qual é Qual é A A A solução E eu acho que essa solução Tem vários níveis Em primeiro lugar A gente precisa atender De imediato Essas pessoas Garante ônibus Para as crianças Atender as pessoas Que estão passando Por uma Passando Que estão adoecidas E que Quanto mais Perdurar As pessoas vão adoecer mais É preciso que a prefeitura Garanta um mínimo De condições ali Para as pessoas poderem Irem fazer o seu pré-natal Ter atendimento Para os idosos Para atendimento Apesar de ter Médicos voluntários Eu acho que a gente precisa Garantir que o poder público Garanta Que vá A gente de saúde Fazerem levantamento Destinação Para aquelas famílias Para onde que as crianças Vão ser encaminhadas Isso é o primeiro nível O segundo nível Precisa de uma De uma medida temporária Mesmo a medida temporária Ali não está colocada As pessoas precisam Ir para algum lugar As pessoas precisam Não dá para ficar Num barracão Sem condições de banheiro Sem condições de tomar banho Dormindo num barracão aberto Então é necessário Que a Coab Isso é competência da Coab A Coab tem que cumprir isso A Coab é uma empresa pública Inclusive vai ter um projeto Direito para destinar Mais 7 milhões Para o capital da Coab Está na pauta da sessão hoje Dinheiro público Que está indo para a Coab Então a Coab tem que dar Uma destinação temporária E em terceiro lugar É preciso que aí A Prefeitura E a Secretaria de Habitação E a Coab Aponte No médio prazo No curto médio prazo Moradia popular Para essas famílias Tanto as famílias Que estão No Nelson Mandela Quanto as famílias Do Itaiú Que também Estão mais na mesma situação Então a gente vai agravar Ainda mais o problema social Então qual é A saída de médio e longo prazo Tem vários Terrenos vazios Quais são os terrenos Que estão com dívida De IPT ou com a Prefeitura Que terrenos Que poderiam ser feitos Destinação para moradia popular Tem Se você dá o terreno Para aquelas famílias Inclusive existem grupos De arquitetos E tudo mais Que fazem construção De moradia popular Em regime de mutirão As pessoas são tudo Trabalhador E se der o terreno Para a família A família constrói Constrói a sua casa Então assim Existem saídas Então acho que a gente Precisa discutir isso E nesses vários níveis De atendimento O que é urgente Para ontem O que é temporário E o que é de médio e longo prazo Porque a gente precisa mudar A política habitacional Na cidade de Campinas Perfeito Eu queria Acho que a proposta Colocada inicialmente Pelo vereador Zé Carlos Que eu Essa comissão Poderia acatar Uma É A gente ir em loco Fazer esse levantamento Dessa situação Isso que vocês levantaram Eu acho que a comissão Eu acho que a comissão Pode organizar uma visita Nos locais Lá onde Para onde as pessoas São removidas Inclusive aquelas que estão Lá na igreja Para que a gente possa Porque essa é uma São medidas imediatas Eu acho que E que cabe a essa comissão Uma segunda coisa Ah, pode não A gente passa assim E também Nas outras ocupações Que estão Prestas a serem Também reintegradas Lá no Itaú A própria Joana Dark Que tem uma ameaça De remoção Mas provavelmente Com destinação Mas eu queria Também ir mais longe Porque assim Para quem conheceu A área Lá onde vocês Estavam ocupadas Assim Diria Há 20 30 anos atrás Aquela área Foi destruída Por esse Mesmo empresário As cerâmicas Que operaram ali Aquele Virou um buracão Porque Então eles Precisariam Essa área Precisaria ter sido Desapropriada Pela prefeitura Mas essa é uma discussão Que nós vamos fazer a parte Segundo que Como disse a vereadora Mariana Os tratados internacionais Hoje já tem juiz Que toma decisão De reintegração De posse Dizendo o seguinte Eu vou reintegrar A reintegração Vai ser cumprida Desde que o poder público Tenha a destinação Para onde as famílias vão Ponto Isso Já tem decisão Tomada Nós acompanhamos Na grande Belo Horizonte Uma decisão Como essa Que o juiz Determinou Vai ser reintegrado A área particular Porém As famílias Só vão sair Quando o poder público Der a destinação Adequada Para onde eles vão Qual é o compromisso Que a prefeitura tem Para que essas pessoas Não voltem E ter que fazer Novas ocupações Então Nós temos que fazer Eu acho que essa comissão Ela tem que encaminhar Levantar os tratados Que o Brasil tem A nível internacional E nós temos que fazer Uma denúncia Porque assim Não é somente Capivari Nós temos lá Como é que chama Vila Vitória Que está na Para ser desapropriado Para ser reintegrado Também E tem outras Outras ocupações E tem muitas emoções Tem 17 ocupações Muitas emoções Que vão acontecer Então Não é um problema isolado Que não pode ser enxergado Essa discussão Do direito de propriedade Eu acho que nós precisamos Também começar A fazer o município Utilizar O mecanismo Que existe No estatuto da cidade Nos planos No plano diretor Da cidade Para que a gente Possa Também Pensar Naquilo que disse A vereadora A função social Da terra Para isso Esse é o papel Da comissão O que não cabe É essa comissão Mas enquanto Vereador Como disse o vereador Zé Carlos Qual é o nosso papel Do ponto de vista De aumentar A produção De interesse social É neste momento Agora com a pauta Que a cidade tem Que vai se discutir O plano diretor Nós temos que Fazer reserva De áreas Destinação De áreas Para empreendimento De interesse social Se não tiver Esse planejamento Nós vamos ficar Ocupando áreas Para o resto Da vida Nós temos que No plano diretor Poder também Ter uma discussão De reserva Diária Para a produção De empreendimento De interesse social De produção De lotes Urbanizados Para Essa camada Da população Que é Que é a grande maioria Mas nós queremos Então Eu queria então Sugerir E acatar A sugestão Do vereador Que nós pudéssemos Então Acompanhar um pouco A situação Dessa família Até para que a gente Possa aqui No No legislativo Está sugerindo Através de indicação Através de ofício Para o poder executivo Saídas Imediatas Para essa situação Criada E também Pensar Antecipar Essa discussão Das possíveis Reintegrações Que estão Aí batendo Na nossa porta E também ver Como é que a gente Consegue chegar No judiciário Eu acho que nós Precisaríamos ter Uma situação Para que o judiciário Pudesse também Considerar Essa questão Que nós estamos Falando Que é Tudo bem Vai defender O direito da propriedade Mas essas pessoas Não podem Simplesmente Ser retiradas Das áreas E Simplesmente Preencher cadastro Certo? Então eu queria Antes de encaminhar Tomar essa deliberação A companheira Poder se manifestar Se poderia se identificar Meu nome é Djalma Eu não faço parte Da comissão Mandela Sou um simples morador Da ocupação Mandela São três pontos Que eu queria Estar frisando aqui O primeiro ponto É referente Ao número de Famílias No Mandela Eram 600 famílias Onde põe abordado Eu vi o senhor anotando Que dessas 600 famílias Tem 160 no Joana Dark 30 no Soma E três Que o Tuiu Não cedeu lá Ou seja Diminuiu bem Entrou bem em cima Daquilo que o Jonas Gostava de frisar Que era Se eu espremer o Mandela Não passo de 200 famílias Onde que não é uma grande verdade Por quê? Muitas famílias Inclusive eu estava lá A doutora acompanhou A hora que os fogos Estavam chegando Próximo Porque foram três caminhões De 15 caminhões Que falaram Foram três caminhões Para poder ajudar As famílias A saírem lá Esses três caminhões Deram prioridade A rua de cima A rua 1 A de cima Na parte de cima Lá embaixo Não tinha nenhum caminhão Ajudando aquelas famílias O fogo estava chegando O pessoal jogando As coisas para fora Eu ajudei quatro famílias A retirar as suas coisas E colocar na frente Dos apartamentos Onde que dessas quatro famílias Nenhuma se encontra Nessas ocupações Onde eu fiz um levantamento Particular meu Que eu corri atrás Tem 86 famílias Que estão em garagem Em uma chacra Em Montemor Tem três famílias Que as coisas foram guardadas lá E as famílias Estão na casa de parentes Na casa de amigos Na casa de vizinhos Tem garagem Tem cômodos de apartamentos Que foi cedido Para colocar mudança De três quatro famílias Eu, um simples levantamento Que eu fiz de um dia Eu fiz um levantamento De 86 famílias Que não está em uma Dessas três áreas aí Citadas E que não tem para onde ir E que em pouco tempo Vão ser despejadas Porque a pessoa ajuda Só que a pessoa tem um tempo também Que ela precisa daquela garagem Que ela precisa daquele cômodo Vai chegar no limite Que aquela pessoa Vai voltar para a rua Vai voltar para algum canto E não tem aonde Eu fui na ocupação De uma nadar aqui no sábado Até mesmo para ver isso Por quê? Só que se a gente tirar Essas pessoas Que estão numa garagem Que estão no vizinho Vai levar para a ocupação De uma nadar aqui Não tem como Vai se espremer Lá já não está cabendo Quem tem mais Quem está lá Já está vivendo Em uma posição muito desumana Se tirar essas 86 pessoas Que eu fiz anotamento Mas tem bem mais Porque virava Seiscentas famílias lá Que graças a Deus Tem um parente Um amigo O pessoal da igreja Um vizinho Alguém solidário Que foi solidário E deixou colocar as coisas Num quartinho No copo do vizinho lá Então Esse número é muito maior É simples Vai lá Faz o levantamento Do Joana Dark Faz os cadastros Do Joana Dark Faz os cadastros Do Soma E do Tuiú Vai dar as 200 pessoas Que o Jonas queria E as demais Não vai ter cadastro Não vai ser feito nada Entendeu? Porque Se fizer só dessas pessoas aí O número maior de pessoas Não está nessas comunidades Está espalhado O que o Jonas queria Ele conseguiu Eu nada contra o prefeito Nada pessoal Não sou de partido nenhum Mas o que ele conseguiu Ele conseguiu Dispersar Dispersou Diminuiu a força do Mandela Que era uma força De 600 famílias Que hoje se juntar Está resumindo aí Em menos de 200 famílias E foi o que ele conseguiu Esse é um ponto Que eu gostaria de abordar Outro ponto Que é praticamente Mais uma denúncia Do que propriamente um ponto A Coab Não tem nenhum plano De moradias populares Em Campinas É o segundo governo Do nosso prefeito E não tem nenhum plano De moradia em Campinas Coisas que a gente não viu Em mandatos passados Porque em mandatos passados A gente viu inaugurar Vários Setores de Coab De apartamentos Ponto Do Minha Casa Minha Vida Onde a denúncia Que eu gostaria de fazer É em cima do que? Eu conheço pessoas Que tem 2, 3 apartamentos No Minha Casa Minha Vida Ela tem um aqui Tem outro alugado ali Tem outro alugado lá Como conseguiu Eu não sei Mas eu conheço pessoas Que tem E também não é feita Uma fiscalização Da Coab Em cima disso Que eu garanto Para o senhor Que se fosse feito Uma fiscalização Da Coab Da maneira correta Como que tem que ser De um Vamos colocar O residencial Santa Lúcia Que são 400 apartamentos Ficaria 200 Que está lá legalmente Que é realmente dono 200 paga aluguel 200 O realmente O dono O proprietário De lá Não mora lá Há muito tempo Já tem uma Uma estrutura Já mora em outro lugar Tem sua casa própria E não No fluido Daquilo que está No nome dele Cadastrado lá Tendo um benefício De 300 e pouco reais Porque a prestação lá Acho que é de 400 e pouco E são pagos 50 e pouco Pelo morador O restante vem do Minha Casa Minha Vida Do órgão E a pessoa Não usuflui Não está lá Não é proprietário E alugam para outras pessoas Cede para um amigo Para outras pessoas morarem Simplesmente para ter Então Eu acho que uma fiscalização Em cima disso Diminuiria Diminuiria muito O problema de habitação Em Campinas Outro ponto Só para me finalizar Em cima da situação Da PM Que eu vi o Tenente Santino Fizando aqui A doutora estava lá Acompanhou comigo Na parte de baixo Foi os PMs De capacete cinza Na parte de cima Os PMs De capacete branco Eu não sei direito Qual a diferença Que tem entre um ou outro Mas eu acho Que o de baixo Era o GIR Que era de capacete cinza E os de cima Era choque Que era de capacete branco Lá embaixo A negociação Foi muito tranquila Os PMs Muito educados Esses de capacete cinza Muito educados Conversando com a gente Falando que eles Não iam entrar Enquanto as pessoas Não retirassem as coisas Que eles não tinham Vontade De fazer aquela Reintegração Que eles estavam Simplesmente cumprindo O trabalho deles Mas que Eles Estavam ali Para fazer o papel deles Da melhor maneira possível Sem confronto Sem nada Ponto Quando deu umas Duas horas da tarde Foi liberado E começou a descer Um contingente enorme Que eu nunca vi na minha vida Tantos policiais De capacete branco Lá da parte de cima Para a parte de baixo Onde começou o fogo Por que que começou o fogo? Começou o fogo Porque os policiais Queriam Agilidade E rapidez Para que acontecesse A ocupação E o povo Estavam tirando As suas coisas Todos devagar Na paciência Que eram móveis Eram muitas coisas Para fora Automaticamente Eles colocando fogo Nos barracos A população Entrava em desespero E tirava as coisas Mais rápidas Eu presenciei Chamei a doutora Para a doutora presenciar Os PMs Dividindo Bloquinhos de três Para meter fogo Nos barracos Eles viam Um barraco Que estava meio vazio Mas tinha dois do lado Que ainda não estava vazio Eles viam E tacavam fogo Então isso não é Uma atitude correta Eu sei que eu posso Até ser Sofrer empresário Alguma coisa do tipo Mas eu estou aqui Porque eu achei Muito junto Chamei a doutora No dia para falar Achei muito junto Então achei legal isso E foi isso que Fez a maioria das pessoas Perder as suas coisas Perder as suas A mídia não mostrou isso Por que a mídia não mostrou isso? Porque a mídia estava Proibida de entrar Dentro da ocupação A mídia estava Num paralelo Para fora Onde tinha a barreira Até ali a mídia chegava Dali para dentro Não chegava E o que aconteceu Dali para dentro A mídia não viu Só isso que eu queria falar Não, perfeito Só queria dar um informe Para vocês Que essa questão Das ocupações Inadequadas Nos empreendimentos Do Minha Casa Minha Vida E outros Foi instaurado Um processo No Ministério Público A partir de denúncias Então a Caixa Econômica Ela está fazendo o que? Ela está Ela está fazendo Esse trabalho A gente sabe Por exemplo Que o crime organizado Tomou conta De vários Vários empreendimentos Aqui E a Caixa Econômica Agora está notificando As pessoas O que tem faltado E que não é papel nosso Eu concordo com você Que precisa de fiscalização É que não é nós Que vamos enfrentar O crime organizado Isso é um caso De polícia É uma responsabilidade Da Caixa Econômica Para que A gente possa agora O papel nosso Também é denunciar Porque senão Também até nós Vamos perder no espaço Daquele Do mínimo Que nós conquistamos Em vários empreendimentos Está acontecendo isso Na Santa Lúcia Lá no São Martim Então são vários Vários empreendimentos Com esse tipo de problema E eu acho que Nós temos que Inclusive enquanto Movimento social Ajudar Que a Caixa Combate esse tipo De especulação Porque tem pessoas Que pegam lá Dez apartamentos Expulsam as pessoas Moradores de bem E começam a alugar Eu acho que isso É importante E nessa questão Da polícia Eu acho importante Nós temos que Formular essa denúncia Para que a gente Possa encaminhar Para a Corregedoria Eu até sugeriria É que a comissão Aquilo que vocês Puderem relatar Por escrito Para que a gente Possa encaminhar Vai ser importante Porque tem coisas Que o tempo Vai passando Vai sumindo Da cabeça da gente Você não lembra De detalhes Então fotos Os depoimentos Os depoimentos Que vocês estão Trazendo aqui hoje Filmagem E escrever Para que a gente Possa ter uma robustez Naquilo que a gente Que cabe a essa comissão Encaminhar denúncia Para os órgãos Competentes Denunciar na prefeitura Denunciar para o estado Denunciar nos órgãos Internacionais Na comissão de direitos humanos Da câmara federal E do senado Enfim Nós temos um conjunto De medidas Que nós podemos encaminhar A principal dela É a questão Do direito A moradia Porque a gente tem que fazer Um confronto No meu ponto de vista Em relação A questão jurídica Porque o judiciário Ele está Decidindo Pela metade As coisas Porque se pode decidir Que tem que reintegrar Porém Tem aquela palavrinha mágica Tá bom Vamos reintegrar Para onde Então essa discussão Que eu acho Que a gente deveria Eu estou um pouco Preocupado com o horário Mas a doutora Tinha pedido a palavra E aí a gente vai fazer Um encaminhamento Mas Lembrando Duas coisas Que essa é Uma primeira conversa E que nós queremos Continuar Principalmente O acompanhamento O desdobramento Dessas outras ocupações E o acompanhamento Do Nelson Mandela Para que a gente possa Formular uma Uma saída coletiva Só referente ao número Que eu passei Que foi o primeiro ponto Que eu fiz aí Referente ao número Porque se fizer o cadastro Somente das pessoas Que estão nas ocupações Não vai Não é A gente A gente Considerou Considerou isso Porque de fato A gente tem informação aqui Que aqueles que não estão Nessa ocupação Estão morando Ou estão morando De favor Ou estão lá No fundo da igreja Entendeu Mas também necessitam Também Claro Com certeza Eu só queria responder Ele Porque foi assim Esse cadastro Que vai fazer Do pessoal Que está ali No João Andar Aqui na Soma Nem tanto da Soma Mas do João Andar Que é o seguinte É para atender As gestantes Que estão lá E as crianças Que estão lá E estão fora da escola Para ver se eles conseguem Um ônibus Para localizar Essas crianças Até a escola Que estão matriculados Entendeu Só que acontece Que a prefeitura Também tem ciente E a comissão Está ciente Das outras famílias Que estão de favor Entendeu Esse cadastro Não é porque vai fazer Só dali É porque essas crianças Não podem ficar Fora da escola Entendeu É isso que a gente Está fazendo Não é porque As outras famílias Que estão em locais Emprestados Que a prefeitura Não tem ciente E a comissão Não tem ciente Diz Que a gente tem ciente De todas as famílias E sabemos Onde ela está Tanto que tem Num quartinho Tem 15 famílias Num quartinho Tem 15 famílias Que moravam lá No Nelson Mandela E conseguiam um quartinho E fica 15 famílias Ali dentro Que são os Maranhões Que você deve conhecer Daquele barracão enorme É eles Entendeu Então a gente tem ciência Onde está todos Que moravam no Mandela Tá Então a gente só quer esclarecer Para você Esse cadastro Por que vai fazer Esse cadastro lá É por causa das crianças E gestantes Que estão lá E o pessoal Que está doente Tá bom Gente Eu só queria Muito rapidamente Hoje Quarta-feira Nós temos sessão Daqui a meia hora Então nós temos Uma dificuldade aqui Eu queria concluir Com a doutora Tem uma pessoa Que pediu Mas a gente encerra Porque senão Nós não temos tempo De fazer o encaminhamento Eu acho que A comissão Poderia também Encaminhar Para a relatoria especial Da ONU Para moradia adequada Se não me engano Está com uma canadense Agora A doutora Raquel Rony que saiu Está com uma canadense Eu acho que a gente Precisa também Apontar Fazer esse relatório Para os organismos internacionais Presidente Também o que poderia Tentar fazer É o que Responsabilizar Não é só o município É o município Estado e a União Elas três esferas Porque o direito A moradia É o direito constitucional É cláusula pétrea Segundo A Coab Ela Na última audiência pública Que estava A antiga secretária Ana Moroso Ela falou que a Coab Não tem mais nenhuma área Para construir Por isso que foi aprovado Aquele projeto De lotes urbanizados Correto, vereador Que o senhor estava Na mesa como presidente Se não me falem a memória Então Não é? É Eu estava Nós somos movimento Nós fizemos audiência Isso Nós fizemos audiência E discutimos O que nós queríamos Para a faixa 1 Lembra? Então A CDHU Também tem responsabilidade A CDHU tem área Então tem que chamar Uma das deliberações Que eu colocaria Chamar Governo municipal Estadual E tentar uma negociação Para as famílias Que estão aqui E para as futuras Que já vão ser despejadas Porque a CDHU Tem área Então se a prefeitura Não tem como construir Porque não tem área Fazer parceria Tem a Casa Paulista O aporte do governo estadual A Casa Paulista Então une-se Todas as esperas Para um bem comum Que é a sociedade É a população Entendeu? Então acho legal Colocar e deliberar aqui Perfeito Então o último Último escrito Boa tarde a todos Eu sou o Gustavo Sou morador Da comunidade Itaiú Só para Uma dúvida minha Sobre o que a Vereadora Mariana Falou Que a terra Tem que ter Fundo social Lá onde a gente está A gente se localizando No Itaiú Lá está abandonada Há 20 anos Se eu estiver errado A doutora me corrija E lá já teve Outras ocupações Lá que foram despejadas Também A gente está Para ser despejado De lá Daqui a 90 dias Como foi a primeira data Que foi dada para a gente Não está Não existe nada Que possa ser feito Em relação a isso O fundo social Em relação ao Contra o proprietário Ou até a prefeitura Da comissão fazer Para intervir Em relação a gente Bom senhor Só para Deixar um pouco mais claro A situação Se houve algum abuso Lá na comunidade Entendam E eu vou falar isso Bem claro para vocês Não é uma política Institucional isso aí Nós participamos Das reuniões com comando Se houve algum abuso lá Foi uma conduta individual Que na minha opinião Deve ser responsabilizada Porém Eu garanto para vocês Que não é uma política Institucional isso aí Quando começou a desocupação Já existia coquetéis Molotov voando Já existia vários barracos Antes da PM entrar Pegando fogo Inclusive uma das decisões Do coronel Foi sair Porque existiam Vários Várias casas Com botijão de gás Podendo explodir Não foi a polícia Que fez isso aí Só rebatendo O que a vereadora Maranhara falou Não é a vereadora Nem ninguém que está aqui Que decide o contingente Da polícia militar A polícia militar É algum técnico Se ela quiser chegar Com mil homens Cinco mil Tanque de guerra A decisão é dela E ela responde por isso E ela tem treinamento E qualificação Para fazer isso Não é a gente Que decide o contingente Vai estar lá E eu vi vários vereadores Falando disso aí E não cabe a nós Eu não vou opinar Quanto que o médico Precisa de remédio Ou de Quantos enfermeiros Precisam ter Para fazer uma cirurgia A polícia militar É o canal técnico Chegou 400 homens lá É porque era Demanda suficiente Mas Eu acho que a polícia militar Não deve ser o foco Dessa conversa aqui A polícia militar O foco da conversa É a solução Qual que é a solução Para vocês Para onde vocês vão A polícia militar é o alvo Está fardada na rua De viatura Eu faço É o poder do Estado Que está de alvo De todo mundo criticar É fácil criticar a polícia Inclusive com ar Populista disso aí Que a esquerda gosta De fazer muito Mas a polícia militar Não é o alvo Nós aqui Eu me coloco à disposição Qual que é a solução Para onde vocês vão Para onde a família Dos senhores vão Essa é a grande discussão Então a gente pode Exirtuar a conversa Muito obrigado Se for rebater As debates Nós vamos ter dificuldade Mas a gente vai dar continuidade Nós vamos dar É Eu ia no encaminhamento Até falar sobre isso Não é esta comissão Que tem a A responsabilidade De debater Essa questão Que você colocou Mas eu acho Que tanto O Zé Zé Carlos Preside a comissão De política urbana Que é a comissão Responsável Para discutir Inclusive O futuro da cidade E no plano diretor E acho que Essa casa Precisa discutir Exatamente As áreas Que estão sendo especuladas As áreas Que não estão Cumprindo função social Como é Que a gente Pode intervir Por exemplo Você pode Destinar aquela área No plano diretor Para Para fins de habitação De interesse social Como o centro da cidade Por exemplo De Campinas Que precisa ser Ocupado Para moradia popular Também Então é um debate Que agora Vocês vão ter um papel Importante E nos ajudar A fazer isso Vereador Só para completar Vereador Nós tivemos uma reunião No Gaorpe São Paulo Segunda-feira As lideranças Participaram Estavam todas as gestões Em relação a isso E pela primeira vez Eu vi a prefeitura Que estava o Edson Cunha E estava o advogado Carlos Ferreira Representando o município De Campinas Porque nós Debatemos o seguinte Que aquela área Está abandonada Há 20 anos Já teve ocupações Já teve reintegração No Itaiú Nós fizemos proposta Para o proprietário De compra da área Através de cooperativo Devidamente habilitado Minha Casa Minha Vida 20 idades Quando nós Não conseguimos Nenhum acordo Com todas as esferas Nenhum acordo Nós fizemos proposta De pagar 50 reais De aluguel mensal E que permanecessem As famílias Pelo menos Até o término Do ano letivo E nada foi aceito E o Edson Cunha Representando o município Teve uma hora Que ele ficou Tão nervoso Até com a atitude Vamos assim dizer Não nossa Não dele Toda a situação Que ele falou Aquela área Estava assim Abandonada Tanto estava abandonada Que eles ocuparam Para o proprietário Então Como o senhor Está presidindo De urbanismo Nos ajudar Porque hoje aqui Essas famílias Elas clamam Porque elas não têm Para onde ir Já estão na rua E essas aqui Amanhã vão estar na rua Bom gente Eu acho que O Tenente Santino Diz o que é real Nós precisamos Ajudar vocês É o interesse Dessa comissão Não sei como Vamos fazer Para ajudar vocês Porque depende Do poder executivo Não depende De nós Mas é por isso Que eu peço Algumas vezes Se a gente tem Alguma solução Para dar Para o caso Porque é muito fácil Eu chegar aqui Ficar falando bonito E coisa desse tipo Que vou ajudar vocês E chega lá Não é função Da comissão E não é função Do vereador O vereador É o ente ligado É entre a comunidade E o poder executivo Nós convivemos Com vocês Quase 24 horas Por dia Eu estou falando isso Porque eu moro Na Vila Padancheta Quantas ocupações Teve lá E todas A gente resolveu Todas Negociando com o proprietário E todo E ninguém saiu Nós temos algumas Que vão sair Tem que sair Porque está em área De risco Está em área De rede ferroviária Que tem que sair Porque existe ali E todo mundo sabe disso Mas não vai ser eu Que vou ficar enganando Aquele povo Porque eles nunca vão sair Um dia eles vão sair Tem que sair Então o que eu falo Não edifique coisa Melhor Do que aquilo Que você Para você ter uma vida digna Porque isso está na Constituição A moradia É um direito De todo brasileiro Isso é constitucional Ninguém discute Agora nós temos Nós temos em Campinas Por baixo 35 mil Falta de moradia Na nossa cidade Nós estamos discutindo O plano diretor O promotor Disse que nós não podemos Que é um Que é um dever E é prerrogativo Do vereador Fazer emendas Em qualquer tipo de lei Que vem para cá Isso é prerrogativa nossa Nós podemos fazer O quanto nós quiser Não é a justiça E nem é o Ministério Público Que vai Querer intervir No nosso trabalho Eu acho que a justiça Erra E muito Quando ela demora Para se tomar Atitudes Que tem que ser tomado De imediato Porque quantas pessoas Edificaram ali Seu barraco Se tivesse feito isso A Coab Também não teve Habilidade Para chamar O proprietário A Mariana está falando Para mim aqui Agora há pouco Que a gente conversou Um pouco aqui Que o cara É isso É aquilo E tal Entendeu Mas não interessa O prefeito Pode fazer Que nem Destinar a área Socialmente Porque ela estava Em disfunção Vamos dizer assim Daquilo que é O premente Mas a municipalidade Tem que ter o dinheiro Para desapropriar Ela não vai lá E desapropria E quem vai O proprietário Vai perder o que ele tem O que ele Que é Arrendo de família Sei lá o que que é Ela não pode perder também Mas negocia-se Negocia-se Tem um monte de jeito E condições Para se negociar A área Qualquer área em Campinas Sem desapropriar Sem desapropriar Agora Eu O tenente Santini O vereador Santini Disse Se vocês têm Alguma coisa Que mostre Que a polícia Exagerou Em alguns casos Faça o relatório E manda para a corrigedoria Ele não está E ninguém aqui Está contra vocês Nós temos que correr Agora Para segurar o taiú E ver como é Que nós temos que fazer Para resolver Os problemas de vocês Eu entendi Quando se falou Do cadastro O cadastro O rapaz Saiu de novo Então Mas ele Mas então Não, não, não Eu só estou É que eu queria Responder para ele Entendeu Que O cadastro Que nós falamos É das pessoas Que precisam De ônibus E de médico Para fazer Seus pré-natais As senhoras Entendeu E Campinas Não tem Nenhum projeto Habitacional Desde o primeiro governo Do Chica Maral Vocês lembram Quando foi? Que as últimas Casas populares Que foi feita em Campinas Foi na época Do Chica Maral Já passou PSDB Já passou PT Está passando Passou o doutor Hélio Está passando Jornal Donizete E não existe Nenhum projeto De habitação popular Na cidade de Campinas É a realidade Mas adianta a gente Querer esconder isso De vocês É a realidade Gente Nós estamos vendo Agora Quando ele falou Da Coab Fiscalizar Não é a Coab É o CDHU E é também O Minha Casa Minha Vida Através da Caixa Federal Que o Carlão Disse bem O crime organizado Está entrando E está expulsando Aqueles pessoal Que precisam Daquela moradia Que pegou Entendeu E isso a gente sabe Qualquer um pode ver Eram essas minhas considerações Mas nós temos que resolver O problema de vocês Eu acho que Essa comissão vai tentar Vai fazer o possível Para ajudá-los Gente Então eu queria agradecer A presença de todos E solicitar Que a gente precisa Urgentemente De informação Essas informações Que a gente pegou hoje Eu acho que a gente Botar no papel Fazer um relatório Juntar com o que nós temos Para que a gente possa Encaminhar para os órgãos Que podem nos ajudar A buscar uma saída Então E nós vamos marcar Com a comissão Essa visita Sugerida pelo Vereador Zeca Acho que Trento Santini Concorda também Para que a gente possa E vem logo A situação que está Do ponto de vista Da saúde Da educação E principalmente Das pessoas que estão Desalojadas Sem nenhuma solução E a gente Então a partir De hoje Vamos planejar Visita Em contato Junto com vocês Nas diversas ocupações Mas principalmente Naquelas que Que estão prestes A serem reintegradas E que já foram reintegradas Está certo? Eu estou vendo A gente pedir Para a inscrição Mas nós temos Um problema aqui Eu sei Mas sim Mas Falou Que as famílias Deveriam continuar Com seus cadastros Em dias Porque Aquela área ali Do Mandela Seria destinada Ao povo sim Iriam fazer Prédios Habitacionais Isso eu não sou louca Eu ouvi A mídia Foi A advogada Do dono Falou que a Coab Estava junto Ao prefeito Então aí você Que é vereador Procura se interar Então é todos três Procura Fiscalizar Essa entrevista Tentar rever Não, mas eu vou te falar Pode ser até Sabe por quê? Para ele empreender Na área dele É muito mais fácil Ele fazer um acordo Com a Caixa Econômica Federal E ganhar 20% De desconto E fazer um empreendimento Para vocês De pequeno Que a doutora Sabe muito bem disso De nível 1 E nível 2 E vender para vocês Mas eu ouvi A advogada falou Eu não sou louca Não, perfeito Mas não Não só ele Como a prefeitura falou Mas a prefeitura E agora Precisa pessoas Se levantarem E procurar ele Para ele se explicar O porquê Que foi falado Em rede nacional Para quem falou Reintegrou a posse ali Expulsou todo mundo Que nem cachorro Amém E para quem lá E no outro dia Dar uma entrevista Mentirosa Eu choro até hoje Eu imagino Mas eu acho Que é a força Do movimento Com apoio Dos parlamentares Que a gente vai conseguir Saída Porque ninguém Continuar fazendo esse relatório Mas as visitas Imediato Combinando com vocês A data Então eu queria agradecer A presença de todos E de todas Porque nós temos A sessão daqui 20 minutos Mas a nossa luta Ela não começou agora E também não vai terminar Nesse momento Vamos estar junto Nos próximos dias Obrigado Obrigado então A presença de todos E de todas E declaro encerrada Na reunião da Comissão De Direitos Humanos TV Câmara Campinas Campinas